Bem, beleza? Eu sou o Veldeirão e você está no Vão de Garfo e hoje vamos experimentar sopa! Mas, amor, sopa é refeição? Ah, é sim, amor! É, tem gente que fala que sopa não é almoço, sopa não é janta, né? A Lu adora fazer sopa, de vez em quando ela faz, só que ela faz um monte de coisa dentro, carne, batata e tal, fica quase um cozido, né? Mesmo assim, ninguém gosta! A gente gosta sim, a gente couve! E a gente vai experimentar essa seguindo a sugestão do Mate Carvalho 98, que disse que as sopas, que a Espedine... Estratoria? Espedine, Estratoria? É, alguma coisa assim, a Espedine, todo mundo só fala Espedine, né? Então, a Espedine vende pelo aplicativo Sopa por Delivery, vai dar bom isso daí? Vamos ver! Aqui, é a Espedine Trattoria, eu falei errado! Então, tá aqui, temporada de sopas! Tem 500ml e 900ml, é sopa pra dedéu, hein? Eles mandam com o pão aqui, olha, que vem abertinho e daí joga a sopa dentro. Na verdade, o pão é vendido à parte, né? É. Então, essa aqui que a gente vai pedir? Isso! Essa aqui vamos pedir de creme de milho e... Ah, o pão é a parte daí, cinca o pão, tá? Não precisa de colher e beleza, R$28,00 com o pão, vamos pedir mais uma. Vamos pedir a grande também, pra ver como é que é? Isso, pra ver a diferença, né? Porque a diferença de preço não é tão grande, né? É, pior que é. Essa quantidade, são 400ml, é quase o dobro. Então, vamos pedir aqui o caldô verde. Pãozinho, será que o pão é do mesmo tamanho? E aí, vamos pedir mais alguma coisa, né amor? Que é o nosso almoço. E se a sopa não for almoço aí, a gente come outra coisa. O que você quer? Ai amor, eu dei uma olhadinha aí. Eles têm um escondidinho, que é interessante, viu? Aqui esse, escondidinho à espidinha? Isso, porque olha, o recheio dele é carne milanesa, isso aí eu nunca vi. Eita preula, deve ser tão bom que nem carregou a foto aqui. Vamos ver se abre. Não abriu a foto. Aê, abriu. É, a foto aqui não é das mais apetitosa, né? Mas vamos assim mesmo. Isso aqui é carne milanesa com molhar o sugo, purê de batata e queijo gratinado. R$ 25,90. Opa, tem queijo ralado de graça, então a gente quer, né? Tá aí então, sopa média R$ 28,00, sopa grande R$ 35,00. Combrou as duas, mais R$ 25,90 do escondidinho. Entrega grátis, deu R$ 88,90. Aquele negócio, né? A gente não sabe como é que vai vir a sopa, a gente já se garante no escondidinho. Vamos esperar chegar então. Chegou o rango aqui, amor. Eu acho que a gente pediu coisa demais. Ah, eu acho que nem tanto. É que o pão é volumoso. É, o pão que é volumoso. Esse pão tão de sopa aqui, ó. Sopa pra nós, é sopa pra nós? Olha só o tamanho da sopa. Ah, 900 ml, né amor? É, 900 ml. Aqui essa é a caldo verde, essa aqui é a caldo verde, essa aqui é de milho. O lacre aqui é bonitinho, mas aqui nessa embalagem não lacra muita coisa, né? Porque tá quente daí não pega cola, mas tá beleza. E aqui tá a nossa sopinha de milho. É bem sopona mesmo, né? Aqueles caldão. Hum, que delícia. E eu tava até lendo lá no Twitter da Paola Cabrocella, ela falando, acho que você que mostrou, né amor? Falando das sopas, que em tudo que até é lugar do mundo tem restaurante que só serve sopa, prato de sopa, assim, é bem popular. Mas aqui no Brasil ninguém quer só saber de sair de casa pra tomar sopa. Ah, aqui em Curitiba até que tem bastante, viu? É, mas será que vende bem? Ah, eu acho que sim, senão não ia ter esse monte. É. Então essa aqui é de caldo verde, essa aqui tem uns... Uns beiquim. Uns beiquim aí, hein? Hum, deve tá boa. Eu achei que o caldo fosse da cor verde. É, realmente, não é bem. Vamos ver o pãozão aqui. Eita preula, olha aí. Ele vem cortado? Ele vem com, deixa eu ver. Aí. Ó, é só erguer aqui, ó. Ele vem destacado, né? Aí você ergue aqui. Tem que tirar o miolo, né? É, aí tá com o miolo. Ai, que delícia. É de coroa isso aí, né? Deixa eu colocar no pratinho aqui. Esse aqui veio sem a tampa. Cadê minha tampa? Ah, caiu aqui. Ficou no pacote, quase que eu não vi. Vamos ver como é que tá o escondidinho de milanesa. É. É o anticlímax. Mas tá certo. Assim fica mais quentinho. Agora sim, vamos ver como é que tá o escondidinho. A milanesa. Bom de garfo, melhor canal de unboxing de marmita do YouTube brasileiro. Ó, 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 ó. Hum, pica na boa, hein? Agora sim, vamos ver aqui como que tá a sopa pra nós. Nossa, essa sopa pra nós é um meme muito velho, viu? Olha só, miolinho. Cara, tá quentinho. Quentinho, quentinho, quentinho. Hum, vai, vai, vai. Meu alimento tá aí. Gostoso, hein? Hum, tá bom? Paramba. Sabe aquele cheirinho de pão, sabe? Hum, hum, hum. Espedini, fecha tudo aí e vem de sobra, ó. Vira padaria. É bem bom o pão mesmo, hein? Ó, 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 hum. Hum, 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 hum. Deixar esse aqui pro guri tirar o miolo que ele não comeu. Enquanto o guri limpa ali pra mim, deixa eu ir comendo a tampinha. Eu acho que é convencional no mundo inteiro comer sopa com pão, né? Hum, hum. Hum, hum. Entendi. A casca do pão, ela é bem firme, chega até a ser um pouco borrachuda. Por quê, né? Pra segurar a sopa. Pra segurar a sopa. Hum, hum. Ela deve ser... Como é que é? Impermeável. Hum, vamos colocar a sopa aqui. Olha, 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 olha. Hum, hum, tem carne no fundo. Eita, devia ter mexido antes, hein? Ficou bastante aqui, mas a gente já complementa, não tem problema não. O bom é que é facinho de arrumar em casa, né? Fica parecendo que a gente tá comendo no restaurante mesmo. Fica bem fresquinho também, né? E o outro eu vou ter que colocar com a concha, eu acho. O pote é maior. O buraquinho é pequeno aqui. E a concha é grande. Só que o pote também é grande. Se eu for virar, vai fazer bagunça. Se eu for colocar na concha, vai fazer bagunça. É um dilema. Aí estão montadinhas as nossas sopas com brô. E vamos experimentar então, né? Vamos aqui, abrir milho. Ah, tá bem carnuda mesmo, hein? Tem frango, né? Cortado em cubos? E bastante milho em espécie, fora o caldo. Tá bem cremoso. Bem saborosa, né? Delícia. Quero mais. Ele consegue equilibrar bem o sal com a doçura do milho. Fica bem gostoso. Dá pra sentir que ela é bem fresquinha, né? Tá? Não tem aquele sabor de comida de fast food que vem tudo assim no jeito, com um monte de conservante e tal. Dá pra ver assim que eles preparam as coisas bem na hora lá e fica bem fresquinha. Tirar um pedacinho aqui do pão, porque a graça é comer a sopa e comer o pão junto. Ou será que é pra tomar toda a sopa e depois comer o pão? Acho que não, né? Acho que não, hein? Gostei da brincadeira, viu? Gostei da brincadeira. Não é tão caro, né? São R$23,00 só que com pão R$28,00. É, é. Mas pra o tal do pão, né? Dá pra comer bem, né? Dá. Pra uma pessoa, sim, comer e sair rolando. Porque o pão é bem grandão, né? Então, passar pra cá esse e vamos experimentar a outra. Aqui está, então, a caldo verde, que não é tão verde assim, mas que vale a intenção. Cheio de bacon e couve. Fica com batata, né? Diz que é um caldo de batata. Hum, por isso que ficou grosso desse jeito. Hum, o que você achou? Eu achei que tinha bastante sabor de batata. Eu achei com muito sabor de couve. Eu não sentia couve, acredita. Sério? Então, eu tava pegando com muita couve. Deixa eu experimentar de novo. O bacon, ele tá gostosinho, só que ele não passou muito sabor dele pra sopa, né? Não, dá pra sentir só o bacon. Só quando morde o bacon. Talvez seja o bacon separado. É. Assim, ela é gostosa, mas comer essa daqui logo na sequência da sopa de milho, eu achei covardia, sabe? A sopa de milho é muito gostosa. É muito mais gostosa que essa. Devia ter pedido o contrário, né? Pois é, pedia essa, a sopa de milho grande. Não, porque caldo verde, é sopa verde, costuma ser gostosa, né? Bem gostosa. Então, eu até achei que essa daqui fosse mais gostosa que a outra, mas não é não. A de milho dá de 10 a 0 nessa. Mas é boa também. E agora vamos experimentar a nossa sobremesa aqui, o escondidinho. Escondidinho é meio que a sobremesa, né, amor? É. Capricha. Ai, não, amor. Pega a metade. Vamos lá. Aqui. Não, daí deixa o resto pra janta. E é assim, gente. A gente pede um montão de comida. Aqui, o que a gente não come, vai tudo pra geladeira. Tem desperdício, não. Opa, ó, 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 queijinho, ó, queijinho, ó, queijinho, ó, queijinho. Aê. Aê. É o escondidinho de carne a milanesa, né? Pois é, né? Você já tinha visto? Nunca. E nem pensaria em fazer uma coisa dessa também, porque a carne milanesa, ela é toda empanada, tem uma crocânciazinha, né? Então, não é bem um tipo de carne que a gente esperaria ver no escondidinho, né? Mas tá aí. E eu quero saber de vocês, se vocês já viram um escondidinho de carne a milanesa. Olha só a carne. É bem o que eu esperava, né? Um dia ela foi a milanesa, só que a milanesa saiu tudo na batata. No purê de batata, aquele escondidinho. Olha aí a porção, né, de queijo. Isso é bem legal. E o queijo ralado, que é um adicional que eles não cobravam. Hum! O purê tá bem aveludado, que a gente tá gostoso. Tem um molho legal aqui, mas o que predomina é o sabor da carne. Mais uma olhada aqui. Ele é bem gostoso assim, ó. É um sabor diferente, mas é bom. Vale a pena, né? Quanto que saiu esse mesmo? Esse aí foi R$25,90, se não me engano. Esse eu acho que até que dá pra duas pessoas. Porque batata, purê de batata, é uma coisa que enche, né? É um prato pesado. Então, uma pessoa comer um bandejão daquele lá, acho que, tipo, tem que ficar empurrando pra conseguir comer tudo. Dividir com mais uma, acho que tá beleza. Estão aí, então, as sopas da Espedinha e Combroa. E experimentamos também o Escondidinho à Espedinha, que na verdade é Escondidinho à Milanesa. Eu gostei bastante do Escondidinho, a ideia da sopa dentro do pão, o jeito que eles mandam, que a gente recebe e tal, fica muito bom. E gostei bastante do pão. Das sopas, o de caldo verde eu achei ok, o de milho eu achei a mais gostosa, das que a gente experimentou. Acho que dá pra fazer uma refeição com isso sim, viu? Nossa, e uma boa refeição. É, se a sopa não garante, o pão garante. E o Escondidinho também eu achei bacana. O que você achou, amor? Ah, eu achei uma delícia. No shopping, já passei várias vezes na frente do Espedinha. A gente nunca comeu no Espedinha. Nunca, né? Não me interessou, de jeito nenhum. Mas olha agora, vou olhar com outros olhos. E olha só, o vídeo, como sempre, não é patrocinado como quando a gente, de vez em quando a gente consegue um patrocínio, a gente sempre fala pra vocês que o vídeo é patrocinado, a gente nunca esconde o patrocínio de vocês, tá? Mas, mesmo assim, quando vocês forem, verem alguma coisa aqui no canal, gostarem, forem pedir, não esqueça de escrever lá, né? Quando for fazer uma avaliação, olha, vim pelo bonde garfo, vi no bonde garfo, gostei, tô aqui pedindo, beleza? Que isso daí dá uma moral muito legal pra gente. Notem nós, notem nós, beleza? Então dá essa forcinha pra gente, pra quem for, né, por acaso, fazer pedido, não só aqui desse vídeo, mas dos outros que a gente faz também, beleza? Às vezes a Lu dá uma olhadinha nas avaliações pra ver se deu uma agitada, ela fica super feliz quando vê que alguém comentou lá que viu pelo bonde garfo, beleza? Então é isso aí, eu vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês falando o que que vocês acharam das sopas da Espedinha, acha que vale uma refeição mesmo? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo, falou!